O que é o que é o que é o que é o que é? 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 está em cima de aqui estes estão aqui olha aqui olha aqui então eu preciso já estou aqui antes de seguir com essa é aqui não tem o dinheiroấtso, se não precisar de espaço, que vai ser mais capazes de ser perdidos. segundo caso, a partir do dinheiro custodial, isso é sozinha que a partir de mais simples. Então, amanhã, você vai usar no dinheiro, e aí pode usar no dinheiro e não acontecerá de ficar naideo, ou no mais limite porque é a partir do dinheiro. bom bom, para, eu não esquecer a partir do dinheiro, Se gostou deste vídeo, se gostou de like e subscrever Se gostou do vídeo e vídeo para fazer tudo então please comments me jorou liga doutor dhannabat